Eles querem bancar meu rolê, tão querendo me deixar maluco Todos querem um pedaço de mim, eu sou egoísta, não fica com tudo Velho safado, paga minha maceque, que é para eu tirar os meus peitos Pra ver se tu para de olhar essa porra, o seu respeito e eu quero em dinheiro Hoje eu acordei enjoado, tenho o poder de elevar autoestima Andam falando que eu tô bem trajado, eu devo estar vestido com minha cima Oi, salve! Vou até tirar a máscara aqui, né? Ei, ei, ei! Tá muito frio, hoje tá o dia propício pra usar máscara e seguir as normas de segurança Mas sigam Mas sigam Ou melhor, fiquem em casa Boa noite pra nós, certo? Boa, boa, boa pra nós, certo, família? Mais uma Batalha das Venenosas, chegando daquele jeito Eu sou o Júpiter Sara Donato E o brabo DJ Tayan, certo? Se vocês quiserem saber as músicas que ele tocou aqui, dá um salve lá no Instagram dele, certo? Arroba DJ Underline Tayan Com Y, não tá? E N no final E mais uma edição, qual é a edição agora? Você lembra já? Sexta edição Sexta edição aí, ó Tá aqui, eu tô usando a cola do troféu maravilhoso dessa noite Para vencedores da Batalha das Venenosas da sexta edição, certo? Que foi configurado por quem? Configurado, o que fala? Não é configurado, é feito Confeccionado Confeccionado, exato Por? Por? Sessão Raiz Sessão Raiz, um salve, Sessão Raiz Parabéns, parabéns pelo trabalho impecável Bonito demais Se você estiver precisando de um troféu para a sua batalha, já sabe com quem falar Dá um salve, certo? É aquele jeitão E só agradece a presença de todos aqui essa noite maravilhosa Deixa aquele comentário de onde você tá, qual é a sua quebrada, certo? Não se esqueça que hoje a premiação vai ser por Pix Ou seja, você que está em casa vai poder contribuir aqui embaixo no QR Code Já faz um Pix no valor que você quiser, parça 50 centavos, um real, dez real, mil real Você que decide, certo? Você que fortalece a cena, fortalece os MC que estão aqui Demorou? É isso? É isso, né? Daquele jeito E também vamos falar então aqui agora os MCs que vão estar aqui hoje, certo? Vamos lá então Yes Oito, certo? Oito MCs Então vamos ter aqui agora DHMC Laura Levinsky Lili Moleque de Mel Salete Real Monter E Sativa Certo? Oito MCs agora E você aí que é MC também, certo? Que é mina, uma pessoa não binária, uma pessoa trans Pensa assim, ué, quero batalhar, como eu faço batalhar aí, certo? Dá um salve, certo? Dá um salve na gente Dá um salve lá na Batalha da Aldeia Que nós faz aquele esquema pra você estar aqui também, certo? Lembrando que agora, né, a batalha vai ser o quê? Vai ser na primeira semana do mês e na última semana do mês, certo? Já nota na agenda, já deixa aí marcado, bonitinho, pra você não esquecer Essa semana, semana que vem já tem mais, certo? Sim, que essa é a última e na próxima é a primeira Exatamente, assim que faz, faz de casadinho Duas semanas direto, pra você ficar ligeiro, certo? E não se esquece de mandar nome se você quiser batalhar Pô, eu batalho bem, eu rimo bem Vamos dar um jeito? Vamos dar um jeito, encosta Daquele jeitão E também, brevemente Vamos soltar um spoiler aqui, né? Que vai rolar uma interestadual aqui Pela Batalha das Venenosas Olha, podia falar isso? Eu não sabia Agora pode Então, né? Você é MC aí de outro estado, dá um salve Dá um salve Fala, pô, mano, eu moro em Recife Eu moro, sei lá, em Manaus Quero participar Mano, vamos dar um jeito Certo? Daquele jeito É um jeito também de você poder mostrar a sua arte Mostrar o seu talento E contribuir com a cultura, né, mano? E é isso Fortalecer o movimento aí LGBTQIA+, das mina, das mona Dos boys setas, dos desnominares Costa com nós Que nós estamos fazendo esse movimento aqui Por conta da nossa parceira Venenosa MC, certo? Sim Ela já fazia a Batalha da Diversidade Aqui na aldeia E a gente está dando continuidade a esse trabalho aí Maravilhoso da nossa parceira Certo? Que ela esteja num bom lugar Agora olhando por nós E onde tiver o nome da Venenosa Vai ter batalha Vai ter rima Vai ter talento E vai ter o hip hop, certo? É isso, né? Venenosa presente sempre Certo? E lá, vamos de batalha, então, né? Bora, bora Fala o número aí, DJ Eita Quatro 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 Fala o número Oito Quatro e oito, produção Então chega pra... Gente, toda vez Então chega pra cá Laura MC Esse é o lado direito, né? A mão que eu escrevo Lado direito da tela, certo? Então, pega o QR Code aí Faz um pix, certo? Faz o pix Faz o pix Olha o flash Eles querem bancar meu rolê Tão querendo me deixar maluco Todos querem um pedaço de mim Eu sou egoísta, vou ficar com tudo Velho safado, paga minha maceque Quer para eu tirar os meus peitos Pra ver se tu para de olhar essa porra O seu respeito e eu quero em dinheiro Hoje eu acordei enjoado Tenho o poder de elevar autoestima Andam falando que eu tô bem trajado Eu devo estar vestido com minha cima